E aí, Santistas! Estamos aqui para mais um vídeo no canal Peixe Nautas. Você que não é inscrito, se inscreva no canal, deixa seu like, vai ajudar muito o canal. Faça seus comentários, a gente vai responder, a gente vai respeitar a sua opinião. Ative o sininho também para receber as notificações. Pessoal, a Copinha já está quase na semana de começar. O Santos começa no dia 3, segunda-feira, segunda-feira, primeiro jogo da Copinha. Muitos dizem que a Copinha é campeonato muito recheado de times que não... Eu acredito que a Copinha é um torneio muito legal para o início de temporada. Dizem que o título... Todo time tem que entrar para ser campeão. Todo time tem que entrar buscando alguma coisa. O garoto, desde criança, ele já tem que começar a aprender a vencer. Já tem que aprender a ser campeão. É muito interessante. Eu gosto. Eu gosto. Esse ano eu acredito que o Santos possa ir um pouquinho mais longe na Copinha. Porque os últimos campeonatos que o Santos veio fazendo, parece que não está dando muita liga. Era um time muito jovem. Você pega esses outros times que vêm com a base de 19, 20 anos. E o Santos, às vezes, entra com garoto até de 15 anos. Que não é o caso. Talvez não seja esse ano. De repente vai aparecer alguém lá de 15 anos. Mas a gente vê até garotos que já estavam no time de cima, tendo oportunidade para disputar esse torneio. É muito importante. É muito interessante. O Santos, que ultimamente andou com a base meio... Meio... Meio assim... Parece sem muito interesse. Andou levando a enxacoalhada de um time, de outro aí. E já está na hora mesmo do Santos dar uma acertada na base aí. E impor um pouco de respeito. Porque, afinal de contas, dizem que a base é isso, é aquilo, é aquilo. Mas o Santos está sempre... Pondo garotos no time de cima. Coisa que tem muito time aí, que ganha copinha, ganha copinha. E a gente não vê nada disso aí no time de cima. Né? Às vezes um ou outro. Mas o Santos, não. O Santos, às vezes, vem de balaio. Né? Vem de... E aí a gente já vai ficar no aguardo aí, para ir para o início da temporada. Né? Quando começa a copinha, parece que as coisas já começam a dar uma... Já dá uma... 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 Divertimento para o pessoal assistir. Eu falei dia 3 agora, já na véspera. Não, é no outro dia... Não, outra segunda-feira ainda, né? Essa daí é o Natal ainda. Pessoal, surgiu hoje... A notícia é que o Clayson, ex-Corinthias, que estava no Cuiabá, que estava acertando com o Santos. O Clayson. Mas e aí? Quando o Santos chegou a anunciar o Robinho... O... 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 O comentário que teve... O comentário que houve... Né? As proporções que houve daquele caso do Robinho... E o Santos teve que desfazer o contrato com o Robinho... Porque não ia... Não ia dar certo. Como não deu certo? E agora o Clayson. Mas o Clayson... Quando o Camacho veio para o Santos... E falavam que era um... Um jogador... De confiança do Diniz... Eu disse aqui no canal... Não gosto muito desse negócio que o treinador vem... E começa com esse negócio de buscar jogador lá de trás... Porque é jogador de confiança. Eu não gosto muito disso daí, não. Você tem que trazer jogador que ele venha... Para render e ser confiante no time. O time confiar nele... Confiar no time... E... E... E boa. Agora esse negócio de trazer jogador... Porque... Jogou com... Jogou com técnico lá... Há cinco anos atrás... Eu não gosto muito disso, não. Eu não gosto. E principalmente... Pela essa história do Clayson... Tudo que aconteceu... Né? Tá sendo apurado lá... É... Negócios que... Que é da justiça isso daí... Então eu acredito que fica um negócio um pouco meio... Meio chato... Um pouco mal... De... De contratar o jogador assim... Já que ele tá com esses problemas aí... Problema de justiça... Aí você vai trazer o jogador... Porque... É... É... É da confiança do treinador... De repente você vai tirar... O espaço de um garoto... Espaço de um garoto... Então... É um negócio muito sério... Que tem que ser... Tem que ser visto... Tem que ser analisado... E muito bem analisado... Tanto pela comissão técnica... Como pro... Pro... Pro Edu Dracena... Pro presidente... Tem que... Tem que rever isso daí... Porque... Negócio meio chato... Ele não jogou nem contra o Santos... Porque... Ele foi tirado até da concentração do Cuiabá... Né... Porque... Desse problema que houve lá... O Marinho... Diz que o Internacional vem pra levar o Marinho... Eu vou perguntar até ver na matéria ali do GE... E... Vem que pode ser... Em trocas... Eu tenho minha opinião... Se for pra vender o Marinho... Pro futebol brasileiro... Que venda... Se for pra vender o Marinho... Pro futebol brasileiro... Que venda... Se o Marinho quer sair... Se o Marinho não quer ficar mais no Santos... Porque é assim... O jogador quando ele tá meio em baixa... Ele quer vir... Aí depois que ele... Que ele ganha o status... Isso aí aconteceu com o nosso treinador aí... Do ano passado... Tava meio sumidão... Meio desaparecido... Aí veio... Aí pegou a molecada lá... E aprontou tudo que aprontou... E fez o que fez... E levamos na final da Libertadores... De novo... Caiu na Libertadores... De novo... Naquela Libertadores lá... E chegou no final... Aprontou tudo lá o que fez... E acabamos perdendo na Libertadores de novo... Palmeira... Caiu de novo... E aí... Traz esse negócio assim... Eu fico... Eu fico meio... Meio... Meio cabreiro... Porque tava lá no Grêmio... Tava meio em baixa... Veio pro Santos... Ganhou o nome... Fez o nome... Fez uma boa temporada no ano 2020... Nesse ano aí não foi o Marinho que a gente esperava... Mas tudo bem... Se é pra ser vendido... Pro futebol brasileiro... Que o Santos venda... Bem... Que o Santos venda bem... Se aparecer uma proposta lá de fora... Dos Emirados... Ah que nem o Marinho... Sonhe aí... Que o Santos venda... Bem... O Marinho... É isso que o Santos começa... Tem que começar a fazer daqui pra frente... Vender bem o seu produto... Qual que é o seu produto principal? A marca do Santos... Os jogadores do Santos... Vender bem... O Santos tem que começar a vender bem... Não adianta o Santos querer vender o Marinho... Pro Internacional... E pegar lá dois... Jogadores que não servem lá pro Internacional... De contrapeso e trazer... Não adianta... Eu costumo falar que... Canelinha de pardal... É problema... Só cisco... Pardalzinho... Só cisco... Ele só corre dando pulinho... É o jeitinho dele lá... Eles... Dão os dois pulinhos... Então... Que o Santos... Rever isso daí... Se caso for do Marinho... Dá vontade do Marinho sair do Santos... O Santos faça um bom negócio com o Marinho... Não é porque vai lá pro Inter... Você vai me dar tanto... E vai esses dois contrapesos pra lá... Não... Tem que parar com isso... Tem que parar com isso... Tem que parar com isso... Eu quando falo que eu acredito nesse... Nesse time do Santos pro ano que vem... Quando eu falo que eu acredito nesse time do Santos pro ano que vem... É porque se a gente pegar o segundo turno do Santos... O Santos foi numa boa colocação... O Santos ficou ali entre quinto e sexto lugar... No segundo turno... Mas só que tinha um problema... Que o Santos... Todos os jogos que o Santos entrava em campo... Ele jogava sob pressão... Ele jogava sob pressão... Ele não teve aquele sossego de estar lá na quinta posição... E saber que as ondas de rebaixamento eram... Era 500 metros pra trás... Então ele jogava sob pressão... Então é por isso como eu digo... Tem que tomar cuidado... Parece que tá acertando com o Rodriguinho... Vai vir o Rodriguinho do Corinthians? Vai vir o Rodriguinho do Bahia? Se vir o Rodriguinho do Bahia... A torcida do Santos não precisa ficar esperançosa... Porque vai vir o Rodriguinho... Não precisa ficar... Porque o Rodriguinho até ficou no banco do Bahia... Então... É o meu ponto... O meu modo de ver... O meu ponto de... Que eu tô analisando... Porque esse negócio... Ah, vou contratar... Vou contratar... Mas e aí? Você contrata? Vai resolver? Vai resolver? Ah, experiente... Ah, experiente... Não, tem que ser experiente e tem que jogar... Tem que ser experiente e tem que jogar... Então tem que tomar muito cuidado com esse negócio de... Ah, vou trazer porque é jogador de confiança... O técnico pediu que é jogador de confiança dele... Não é confiança, mas já passou o tempo também... Então temos que tomar muito cuidado com isso... Para não errar nas contratações... Para não errar nas contratações... Mesmo que venha... Mesmo que seja banco... Mas que ajuda... Precisou? Eu tô aqui... Entendeu? Para... Para às vezes não tirar espaço de garotos que podem estar subindo... Que pode estar... Amanhã ou depois vai dar lucro para o time... De repente uma venda para fora... Dinheiro que entra no clube... Parece que o Santos já acertou com o empréstimo do Bruno Oliveira... O próprio presidente já disse... O Eduardo Balmer... É um outro jogador também que provavelmente está certo com o Santos... Não foi falado assim... Certeza, mas... Parece que já está certo com o Santos... E a gente fica no aguardo... A gente vai ficando no aguardo... As contratações não são fáceis... Por isso que eu digo... Como eu já disse em outros vídeos aí... Que contratação não é fácil... Porque tem os empresários que jogam de um lado e jogam do outro... Para poder ver se entra um pouquinho mais de dinheiro... Numa proposta melhor... A gente vai ter que aguardar... Para ver isso daí... Mas mesmo assim... É como eu digo... Independente das contratações que vão vir... Não vai... Fazer tanta diferença do que o Santos tem lá... Porque o Santos não vai conseguir trazer jogadores nível alto... Não vai... Não vai... Se ele vier, por exemplo, o Rodriguinho... E de repente encaixar no time lá... E jogar o que ele jogou lá... Com o Corinthians... Aí sim... Aí vai ser uma grande contratação... Agora... Se for para fazer o jogo que veio fazendo com o Bahia... Eu já adianto aqui... Vai ser aquele jogador... E aí o meu medo é esse... Que de repente o cara não está bem... E como é jogador de confiança do treinador... Ele está ali... Jogando... O Pelé... Saiu... Recebeu alta... Vai ficar lá com... Na casa dele... Vai ficar com os familiares deles... Desejar o sucesso para o Pelé... E quando fala no Pelé... Fala Santos Futebol Clube... Fala Santos Futebol Clube... Fala Pelé... Então... Pelé é o orgulho da nação santíssima... Pelé é o orgulho da nação santíssima... Saúde... Sucesso rei... O Santos ainda precisa muito... Do seu nome... A torcida do Santos... Se engrandece também... Pelo... Pelo nome do Pelé... Quando nós falamos Santista... Nós somos Santista... Vem... Junto com o Santista... O nome Pelé... Santos Futebol Clube... Pelé... Senhor orgulho... A torcida do Santos... O orgulho... Que só o Santista... Conhece... Pessoal... Por hoje é só... Foi só um bate-papo... Só para falar um pouquinho... Nessas... Nessas... Nessas contratações... Que o Santos está... Correndo atrás... Vamos ficar no aguardo... Vamos ficar torcendo... Para que dá certo para o Santos... Para que o ano que vem... O Santos... Futebol Clube... Enche a torcida do Santos... De alegria... Enche a torcida do Santos... De alegria... Porque a torcida do Santos... Já está na hora... De ver o Santos... Levantar um outro caneco de novo... E eu acredito nesse time... Quando pega um ano como foi esse... E vem o ano que vem... Eu gosto... Porque eu já vi essas histórias... Eu já vi essas histórias... Ah... Mas por que não contratou... Porque... É... Não sei o que... Porque está... Está... Aí quando começa... Aí quando o pessoal abre o olho... O Santos já está lá no alto... Vamos torcer que seja igual... Quem sabe lá em 2002... Em 78... Em 2010... Lá na época do Pelé... Quando começou... Porque deve ter sido diferente também... Quando achou que o Santos ia pôr... O Pelé... Com 16 anos lá... E apareceu o rei... Então a gente tem que... Tem que ficar sempre na expectativa... O Santos tem... O Santos tem muitos meninos bons de bola ali... E que de repente ainda vai dar muita alegria para nós... Aquele time que está ali... Aquele time que está ali... Por hoje é só pessoal... Não se esqueça... Se inscreva no canal... Deixa seu like... 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 Faça seus comentários... A gente vai respeitar... As suas perguntas... Vai responder... As suas perguntas... Ative o sininho... Para receber... As notificações... Por hoje é só... Ficam todos com Deus... Até o próximo vídeo... Se Deus quiser... Até o próximo vídeo... Tchau, tchau.